As 10 cobras mais venenosas do mundo Vamos começar com a temível cascavel, que é uma cobra muito famosa por conta de sua cauda semelhante a um chocalho. A cascavel possui um veneno hemotóxico que incapacita a coagulação do sangue, por isso é comum que os sobreviventes a sua picada possuam cicatrizes permanentes. Uma curiosidade desta espécie é o fato de seus filhotes serem mais letais do que os indivíduos adultos. Isso porque quando jovem as cascaveis não possuem tanto controle sobre a quantidade de veneno que injetam. Contudo, mesmo que suas picadas geralmente sejam fatais, a administração do antídoto pode diminuir a fatalidade de sua picada para 4%. Encontrada principalmente na Oceania, a serpente tigre preta costuma atacar somente quando se sente ameaçada. Contudo, quando ela faz isso, o bote quase sempre é certeiro, e se não for tratada rapidamente, a picada pode provocar a morte dentro de um período de 24 horas. Essa cobra possui um veneno neurotóxico muito potente, que pode provocar dor nos membros inferiores e adormecimento do corpo, seguidos de dificuldades respiratórias e paralisia muscular. A naja é uma das cobras peçonhentas mais famosas do mundo. Altamente venenosa, essa cobra pode ser encontrada em abundância no sudeste asiático, e seu veneno pode causar paralisia, necrose no local da picada, insuficiência respiratória ou parada cardíaca. Uma das características mais marcantes dessa cobra é a capacidade de cuspir veneno a mais de 2 metros de distância para se defender de predadores. A cobra marrom é uma serpente muito encontrada na Austrália, e não costuma pensar duas vezes antes de dar um bote. Apesar de sua mordida expelir uma dose pequena de veneno, a toxicidade é elevadíssima, o que ocasiona inúmeras mortes humanas. Nenhuma espécie de cobra mata tantas pessoas na Austrália como a cobra marrom, o que faz dela a cobra mais perigosa do país. O veneno provoca paralisia e hemorragia. A cobra filipina é uma das cobras mais venenosas que existem, e também uma das mais assustadoras. Um indicado, caso encontre uma dessas por aí, é manter o máximo de distância possível. Isso porque, além de possuírem um potente veneno, essas serpentes, assim como as najas, conseguem cuspir a toxina na direção de suas vítimas, a partir de 3 metros de distância. Seu veneno pode afetar as funções cardiorrespiratórias e provocar a morte em até 30 minutos. Essa cobra de aspecto nada amigável que você está vendo pode ser encontrada na Austrália e na Nova Guiné. Esta serpente tem um ataque mais rápido do mundo, dando o bote e voltando à posição inicial de ataque em apenas 0,13 segundos. Além disso, a picada da víbora da morte está entre as mais letais do planeta, e se não for tratada adequadamente, pode provocar paralisia, falência respiratória e morte em um período de apenas 6 horas. Felizmente, são raros os casos de mortes humanas causados por picadas dessa espécie. Podendo chegar a 4,5 metros de comprimento, essa é a serpente mais venenosa do continente africano. O veneno da mamba negra é capaz de matar a vítima em menos de 30 minutos, e por ano ela é responsável por pelo menos 20 mil mortes. A mamba negra tem esse nome devido à sua coloração, sendo considerada uma das serpentes mais bonitas do mundo. A cobra coral não é uma das cobras mais venenosas do mundo, porém, ela é considerada uma das mais venenosas do Brasil. O veneno da cobra coral tem ação neurotóxica, e os efeitos principais se resumem visão borrada e dupla, aumento de salivação e dores musculares. Se a pessoa picada demorar para receber tratamento médico, a picada pode ser fatal. Sobretudo, apesar de sua fama, ela é responsável por apenas 1% dos acidentes com cobras no país. Originária da Austrália, a Taipan do interior é considerada a cobra terrestre mais venenosa do mundo. Não é para menos, já que apenas 110 miligramas do seu veneno já é o bastante para causar a morte de 100 pessoas. Uma das características principais desta cobra é a velocidade em que ataca sua presa. Em uma série de ataques rápidos, ela injeta seu veneno mortal por diversas vezes. Seu veneno pode levar uma pessoa a óbito em apenas 45 minutos. Entretanto, por serem animais tímidos, dificilmente são registrados casos de ataques por parte da Taipan do interior. Finalmente, chegamos à cobra mais mortal do planeta, a Serpente do Mar. O veneno desta cobra é 100 vezes mais tóxico do que qualquer outra cobra do mundo. Para se ter uma ideia da dimensão da toxicidade de seu veneno, apenas uma gota seria suficiente para matar no mínimo 150 pessoas. Felizmente, essa serpente é muito tímida e ataques em humanos ainda são raros. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!